Ser Criança 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 Nível de energia ok Circuitos testados e operacionais Resposta mecânica perfeita Professor, estamos prontos Vou mostrar a todos Vou voltar no tempo E trazer de volta o que tomaram de mim Hoje desafiarei a morte E criarei a vida Comece Olá, Nino Como se sente? Quem sou eu? Quem são vocês? Professor Cícero Mas pode me chamar de pai Eu sou a Agatha Sua irmã Onde estou? Calma, calma Você está em seu novo lar Você fez uma longa viagem até aqui Precisa descansar um pouco Venha comigo Venha comigo Consegui! Eu consegui! Eu consegui! Ei, o que você está fazendo? Ora, colocando roupas no varal E as minhas roupas? E as minhas roupas? Desça aqui Cuidado! Está machucado? Quebrou alguma coisa? Parece que não Ah, não é tão alto Vamos brincar Calma, Nino Escute Somos diferentes Você é um robô E foi criado com muito carinho pelo papai Para ser da nossa família Tinha uma ideia Vamos brincar de corrida Tá bom Já! Agatha O que está fazendo? Você sabe que não pode forçar o Nino Antes de fazermos alguns testes Só estávamos brincando, professor Ele está bem Os dois Já pra dentro Que temos muito o que fazer Venha, Nino Não liga pro papai, não Ele é assim mesmo Parece que ele não gosta de mim Não! Não é verdade Esse é o jeito dele Você vai se acostumar Cada pessoa expressa seus sentimentos De maneira diferente Muito mais nas ações Do que no que dizem A maior prova de amor Foi papai ter te criado Parece que está tudo aqui Menino Você é uma obra Prima da ciência Nunca se esqueça disso Você é muito especial para nós Então por que brigou comigo? Porque eu não quero que nada de mal lhe aconteça, filho Mas eu sei me cuidar Ainda não, Nino Você tem muito a aprender Sua vida só está começando Você tem sentimentos e inteligência dentro de você Mas temos que desenvolver uma qualidade vital A capacidade de distinguir entre o certo e o errado De descobrir até onde se pode ir Quando desenvolver isso Estará pronto Será um homem Mas eu sou diferente Um robô A Agatha que me disse Sim, Nino Você é um robô Mas eu te fiz Com a capacidade de ser melhor que eu A agatha que eu sou Você tem que fazer A agatha que eu sei Você tem que fazer Eu sei Eu sei Você tem que fazer Eu sei Nino! Não sei onde falhei. Não era para ele se esgotar. Não fique assim, professor. Se Nino ficar sem energia, seu Damon morre. E ele morre. Vira-se o gata. Até hoje não entendi por que fez ele com essa falha. Agatha, o que mais nos torna humano é a morte. Sem a morte, a vida perde todo sentido. Aí está a magia do meu projeto. Já vi que isso vai acabar sobrando para mim. Por enquanto, Nino terá que recarregar todas as noites. Entendido? Agora chame-o para começarmos as aulas. Nino! Não entendo, Agatha. Desde que começamos esta jornada, eu expliquei como seria. Sim, professor. Mas seus planos eram outros, né? Pois eu estava pensando... Não toque nesse assunto! Já deixei isso bem claro. Nino! Nino! Vamos dar uma volta. Explorar, correr... Explorar, correr... Seus estudos vão começar, Nino. O que é isso? Parece bem chato. Não quero. Anda logo, garoto. Você tem que me obedecer. Sou sua irmã mais velha. Por que ela é tão insistente? Por quê? Chegamos, professor. Venha aqui, filha. Vamos começar suas aulas. Pra quê? Eu não quero! Eu te fiz com conhecimentos básicos de tudo, Nino. Mas você ainda tem muito o que aprender. Nino! Sente-se direito e preste atenção. Ah! Matemática. A linguagem do universo. Hoje, vamos estudar as formas geométricas. Preste atenção. Estamos aqui para aprender. A figura geométrica é um conjunto cujos componentes são pontos. O super Nino vai voar! Ora, desça já daí, seu travesso! Vai ficar de castigo no sol. Calma, professor. Vou levá-lo para desenharmos lá fora. O que acha? Legal! Saiam daqui! Antes que eu faça uma besteira! Vamos nos sentar naquelas pedras. Olha só que bonito! Hã? Meio confuso. O que é isso? Ora, as montanhas. Você e papai... É... Um solzinho no cantinho. Ah, é... Bem... Veja o meu, Nino. Tente fazer parecido. Olha a minha árvore. Que chato! Vocês só pensam em si mesmos. O que deu em você? Sou apenas um menino. E tudo é novo para mim. Vocês dois querem toda hora me ensinar as suas coisas. E eu quero aprender sozinho. Me digam o que realmente querem comigo. Se não percebem o que acontece à sua volta, nunca irão achar nada. Vão apenas vagar pelo mundo afora numa busca sem fim. Mais difícil do que encontrar é saber o que procura. Tá bom, Nino. Vou conversar com papai e vamos pôr os pés no chão. Seja paciente. É tudo muito novo para nós também. Tchau, tchau, tchau. E aí, galerinha. Vocês gostaram da história de Kino? Eu gostei bastante. Mas que pena. Agora o nosso programa vai ficar por aqui. Mas semana que vem vai ter mais. Muito cheio de novidades. Então todos vocês, semana que vem, aqui no Zig Zag. Todos vocês aqui. Tchau! Doce Estrela da Manhã, esperei a noite inteira E uma nuvem passageira Me falou que o sol já vem Doce Estrela da Manhã Mais um dia que começa Cada dia uma promessa Dos caminhos desse trem Doce Estrela da Manhã Que se esconde no horizonte Eu te pego atrás do monte Pra viagem começar Doce Estrela da Manhã Mas num mundo diferente O futuro é meu presente Quero ir Onde ele está Minha doce Estrela da Manhã Doce Estrela da Manhã Doce Estrela da Manhã